Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio, esse é o canal Correia Viver Recentemente eu firmei uma parceria com a Equipe Tavares, Luiz Tavares Pra correr a Maratona do Rio Tô fazendo uma série de vídeos sobre a Maratona do Rio Inclusive tem um saindo Pra sair agora Na sequência, acho que vai sair amanhã de manhã Já gravei, mas tá na fila aí de publicação Mas o assunto aqui é Maratona Disney Fim de semana da Maratona Disney Fui ontem, ontem foi sexta noite Fui ver o evento de lançamento dos pacotes Pra o fim de semana da Maratona Disney São corridas de 5, 10, 21, 42 km Lá na Disney, na Flórida, na região de Orlando Eu já fui correr Vou deixar o card da Maratona que eu corri lá Em 2017, pra vocês darem uma olhada No final vou deixar a miniatura pra vocês assistirem também E fui acompanhar lá o pré-lançamento A pré-venda dos pacotes Acho que não vou conseguir ir na Disney ano que vem Mas já estão lançando O Tavares vai lançar o vídeo dele também na sequência Deve estar pra lançar Sobre detalhes, né De como que é o pacote deles E eu fui fazer a cobertura lá Do evento Vou deixar as cenas aí pra vocês acompanharem No final o link pro canal lá do Tavares Acompanhe Oi pessoal, meu nome é Fábio Estou aqui na cobertura Do lançamento dos pacotes para a Disney Da equipe Tavares E vamos comer pizza também Acompanhe E como início da palestra Eu fiz um vídeo Que relata bem a emoção A empolgação Que é dos corredores Pro desafio do mundo Como é que é? Segurou no banheiro? Como é que é isso? Não, não Não, deixa eu explicar É, ele lavou Ele lavou Lá, as lavadas São em currais, tá Começa a currar o ar Até o pé Que negócio doido Por que que o Tavares de novo, né Tavares? Apresentar os pacotes Ele já fez a apresentação Mas eu anotei os pontos principais aqui Tá vendo? Tá E o que mais me chama a atenção É o suporte, né Da equipe Que o pessoal pode viajar tranquilo aí Tem apoio o tempo todo Desde o aeroporto Na saída, né Chegada Exatamente Porque a grande dificuldade do pessoal Porque a gente faz voos Viagens nacionais e internacionais Nacionais já tem gente Que às vezes fica meio perdido No aeroporto Na área de embarque Essas coisas Então a gente já procura Dar uma comunidade Assim onde o atleta Vai só se preocupar Com a corrida em si É E aí não tem a barreira do idioma Também, né Exatamente Se a pessoa não tem segurança O inglês Vai estar com o grupo todo junto A gente vai estar fazendo os passeios juntos Vamos estar brincando juntos Vamos estar passando os momentos alegres Quantas pessoas são mais ou menos? Olha, em média a gente tem levado em torno de 58, 60 pessoas Legal Boa Deixa eu pegar a cola aqui Pera aí Tá Aí o hotel é no complexo Disney, né É A gente vai ficar no Pop Star Que eu achei melhor do que o All Star Que foi o hotel dos anos anteriores É mais ampla Esse hotel Ele é mais confortável E é maior também E no dia das provas, né Tem o transporte também Tem Saindo do hotel já pra largada, né Isso mesmo É o transporte da própria Disney, né Da própria Disney Que leve e traz de volta Sai cedinho, né De madrugada É, a gente sai Geralmente a gente marca no lobby do hotel Às três e meia da manhã Nossa É A gente sai madrugado Sai madrugando E a corrida é às cinco e meia da manhã Legal E outra coisa que eu voltei aqui Desde 2007 Que vocês vão pra Disney 2007 Mais de dez anos já Mais de dez anos 2019 Doze anos, então É, dois anos Legal E faz passeio também, né É É O grande diferencial da Disney É justamente isso É o único local Que dá pra gente correr A distância que a gente tá preparado Seja cinco quilômetros Seja dez Seja meia Seja maratona É um local Que dá pra você levar seus filhos Pra passeio nos parques E dá pra levar a esposa Que adora shopping, né Pra frequentar É Então não tem o que A esposa reclamar Todo mundo fica feliz, né Todo mundo fica feliz Porque tem pra criançada Tem pra esposa Tem E pra todo gosto Boa Bacana 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 Deixa eu ver a minha cola Isso Com boleto com boleto Com boleto com boleto Com boleto informativo Com boleto informativo De dicas Então a pessoa já vai curtindo Hoje foi praticamente um pontapé inicial Pro sonho da Disney Então hoje a gente está entrando nesse conceito da viagem Transformando um sonho em realidade Então a gente começa agora a viver com sete meses de antecedência Que a parte mais gostosa é esse momento de sete meses Porque quando chegar no dia da nossa viagem Parece que passa voando Boa E agora a gente está em março, né Então dá pra parcelar em dez vezes, né Dez vezes Dá pra dividir Eles estão fechando o preço E ainda falta só a parte do aéreo, né Só do aéreo Eu vou deixar Vou pedir a tabelinha que eles estão lá depois Vou colocar a tabelinha de 2018 Que foi essa última viagem que eles fizeram Deve ficar mais ou menos nessa faixa, né Hoje é a pré-reserva Pra já adiantar uma coisa aí Mas quem tem interesse já pode começar a parcelar aí E fazer o planejamento, né E não é caro E levando em consideração que a gente vai ficar dez dias São dez dias com o hotel A qualidade das medalhas Da corrida em si Então se analisar É um preço acessível Parcelado até dez vezes Então é super tranquilo Eu já fui três vezes pra lá Não com o Tavares Por conta própria Mas vale cada centavo Porque é uma experiência inesquecível Se for com a família melhor ainda Boa E é um ótimo investimento Tenho certeza que ninguém vai se arrepender não E pra finalizar Acabei de ficar sabendo também Que o Adriano Bastos vai estar indo Com o pessoal, com a turma A gente atua Que é a agência oficial aí Fez a parceria com o Adriano Ele vai lá dar palestra Dar aquecimento Fazer um dia turístico ali Inclusive o Adriano Eu conheço ele Desde quando ele tinha 12, 13 anos A gente corria na mesma equipe E às vezes até hoje Eu brinco com o Adriano Quando a gente se encontra, né Porque teve uma vez Que houve um teste de 3 quilômetros Que a gente treinava com a mesma treinadora Antes E naquele teste Eu ganhei do Adriano Ele tinha 13 anos Daí o pessoal brinca até hoje Fala, mas ele tinha 13 anos Eu falei, mas e daí? É Adriano, eu ganhei dele Boa, boa Sensacional Legal, Tavares Então, recomendo Vou deixar o link pro site do Tavares Com todas as orientações também Pode ligar lá Se informar Recomendo Disney Uma viagem inesquecível Um desafio inesquecível Pra quem for fazer os desafios também Mostrei as medalhas aí já E sensacional, hein? Valeu, Tavares Valeu Até a próxima E esse foi o evento de lançamento do pacote Mais detalhes no canal do Tavares Que ele vai lançar em breve Detalhes Tanto no canal do Youtube Como no site do Tavares Vou deixar na descrição O site do Tavares Se quiser, tiver interesse Dá uma ligada lá Entre em contato Que os pacotes já estão aí Pra sair Estão no forno Só depende mesmo do preço do aéreo Dá pra parcelar em 10 vezes, né? Dá pra... De agora até dezembro Em suaves prestações Beleza? Deixa um like aí Um... Compartilhe com alguém que você saiba que tem interesse Deixa seu comentário Dúvidas, críticas, sugestões Na área de comentários E a gente se vê por aí Um abraço!